Eu nunca tive coroa de prato ou ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Eu nunca tive coroa de prato ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Tá na cara é bem patente, só vence quem é esperto Hoje em dia, minha gente, o errado é que está certo Eu nunca tive coroa de prato ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Eu nunca tive coroa de prato ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Tá na cara é bem patente, só vence quem é esperto Hoje em dia, minha gente, o errado é que está certo Toda cara é bem patente, só vence quem é esperto Hoje em dia, minha gente, o errado é que está certo Eu nunca tive coroa de prato ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Eu nunca tive coroa de prato ouro de lei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Eu nunca sentei no trono, mas sou amigo do rei Nós temos coroa de prato ouro de lei Obrigado.